Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês uma história interessante. Esse é o canal de curiosidades, de variedades, de conteúdos de ciências, de língua portuguesa também. Muito bom, muito interessante. Então fique aqui que vocês vão conhecer uma história muito legal que eu vou contar hoje. Hoje eu vou contar uma história muito interessante e que vocês vão gostar. Hoje eu vou contar a história do avião. Vou contar como surgiu o avião, a origem do avião, como surgiu o avião, a época em que surgiu, como foi construído o primeiro avião do mundo. Vou explicar como foi construído o primeiro avião do mundo. Vocês vão conhecer qual foi o primeiro avião do mundo. E o feito dele, o feito dele, desse primeiro avião do mundo, que depois dele vieram outros e muitos outros. Os planos, os projetos realizados, os planos da criação do primeiro avião. E a disputa pela autoria da invenção do avião entre um inventor brasileiro e entre dois irmãos americanos. Então eu vou contar a história do avião, como ele surgiu, onde ele surgiu, como foi o processo de criação do avião. Eu vou explicar como foi o processo de criação do avião. E vocês vão conhecer como foi criado o avião. E é bem interessante. Fique aqui que vocês vão gostar da história. A história é muito legal e é bem interessante. E vou apresentar também algumas curiosidades. Algumas curiosidades da época da invenção do primeiro avião do mundo. Do momento em que foi criado o primeiro avião. Eu vou apresentar algumas curiosidades que muita gente ainda não sabe. Então eu vou apresentar aí para vocês conhecerem. E é isso. Vou contar a história do avião. Na verdade é a história da criação do avião. Da invenção do avião. Da criação do avião. Como surgiu o primeiro avião do mundo. E que depois deles vieram outros e outros e muitos outros. E hoje está fazendo sucesso pelos ares, voando pelo céu. Então hoje eu vou contar a história do avião. E a origem, como surgiu. E o processo, né? Como foi todo esse processo de criação, de construção do avião. E como está a nossa vida, né? Eu comparar a vida de antigamente, antes da invenção do avião, e a vida depois da invenção. O que mudou, vou mostrar também a importância do avião para a nossa vida, né? Para o nosso cotidiano, da nossa vida atual, né? Que nós estamos vivendo. A importância do avião para todos nós. Então se inscreve no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Tá? Deixe a opinião de vocês. E deixe aqui nos comentários, aqui embaixo do vídeo, os comentários. Aqui. E é isso, né? E veja outros vídeos, que tem outros vídeos no canal muito bons também. Tá? Conheço, tem uns vídeos que estão aqui, ó. Tem muitos vídeos bons aqui no canal. Então fique aí, que vocês vão gostar dessa história. E também de outros vídeos também que tem aqui no canal, vocês também vão gostar. Então, vamos lá. Vamos lá. Você conhece... Você sabe o que é avião? E você conhece a história do avião? Você sabe como surgiu o avião? Você sabe? Como foi originado? Como apareceu o avião no mundo? Hoje nós vamos, olhamos para cima e vemos... Atualmente, hoje, nos tempos de hoje, nós estamos na época moderna, né? Na modernidade. Nos tempos contemporâneos de hoje, nos tempos atuais, nos tempos modernos de hoje, quando a gente olha para cima, a gente vê pássaros, a gente vê nuvens, pássaros, não só pássaros, mas voando no céu, a gente vê pássaros voando no céu, pássaros que abrem as asas, né? A gente vê os pássaros abrindo as asas e voando no céu. Nós vemos pássaros voando no céu. E também vemos um objeto voando no céu, que não é um pássaro, mas parece que é um pássaro. Na verdade, nós vemos o avião. Então, além de quando nós levantamos a cabeça para cima, quando olhamos para cima e quando nós estamos aqui em um ambiente do ar livre e quando nós olhamos para o céu, para cima, isso pode ser durante o dia ou a noite, vou imaginar que a gente está em um ambiente aberto, no ar livre e nós estamos olhando, nós estamos na rua, no ambiente ao ar livre e olhamos para cima e vemos um objeto voando. Além de pássaros voando, nós vemos também um objeto voando. Depois a gente vê outro objeto voando. E depois a gente vê vários e vários outros, com o tempo, a gente vai passando ao decorrer das horas, dos minutos, das horas, com o decorrer do tempo, nós vemos os objetos passando no céu. Passa um objeto, depois de um tempo, passa outro objeto no céu. Então olhamos para cima e vemos objetos passando no céu, olhando assim. A gente fica pensando, que interessante, tem um objeto ali no céu. Ah, você viu um objeto ali no céu? Tem um objeto ali no céu, mas eu não sei o que é. Não, pássaro não é, porque tem asas, mas não é pássaro. Então parece ter uma estrutura metálica e tal. Esse objeto que a gente vê no céu é um avião. Na verdade é um avião. O avião, eu fiz aqui um aviãozinho de brinquedo, de papel, para ilustrar melhor, para a gente conhecer a história do avião, para a gente conhecer melhor a história do avião. Por isso que eu fiz esse objeto aqui. Eu fiz esse brinquedo de papel nesse aviãozinho, para explicar melhor a história do avião, como ele surgiu, como a estrutura, como é a estrutura do avião. Então aqui, nós temos aqui, nesse aviãozinho que eu fiz aqui, o aviãozinho, a gente joga assim, as crianças na escola adoram fazer, pegam o papel, uma folha do caderno e fazem, além de bolinho de papel, e para jogar nos outros, brincadeira de criança na escola, tem muitos alunos, geralmente crianças, que fazem aviãozinho de papel, fazem barquinho também e aviãozinho. Eu, quando era criança, na minha infância, quando era criança, eu gostava muito de fazer barquinho de papel e aviãozinho. Então é bem legal, bem interessante. E eu fiz um aviãozinho de papel aqui, eu fiz esse aviãozinho de papel para explicar melhor sobre o avião, não só a história de como surgiu o avião, mas também a estrutura do avião, como ele é formado, como ele é feito. Então o avião, ele tem as asas, explicando a estrutura aqui. Primeiro eu vou explicar a estrutura do avião, depois eu vou contar a história, pode ser? Primeiro eu estava pensando em contar a história do avião e depois apresentar a estrutura. Mas eu acho que tudo faz, né? Bom, já que eu estou com um aviãozinho de papel na mão aqui, vou apresentar rapidamente aqui a estrutura do avião. Bom, um avião, eu pensei em fazer um desenho do avião, mas eu fiz um objeto aqui de papel, eu fiz um brinquedo de papel aqui, que é um aviãozinho de papel. as pessoas agora que gostam de assistir o Silvio Santos, né? Aí ele pega o dinheiro do bolso e ele faz um aviãozinho de papel e joga, ah, o que é dinheiro? O que é dinheiro? Aí o Silvio Santos fica jogando, jogando aviãozinho de papel. Ah, quem pega? Ele faz o aviãozinho de papel. Achei bem legal, bem interessante. Mas voltando aqui para a história do avião. Então eu fiz um aviãozinho de papel, né? É fácil de fazer, um aviãozinho de papel. Ele aqui, ele tem as asas, tá? Tem as asas aqui. Essas aqui são as asas. Esse aqui, ele tem as asas, tá? Essa estrutura lateral são as asas. Tem as asas e tem o corpo dele, tá? O avião, ele tem a parte central, a parte do corpo e tem as asas, tá? Ele foi criado inspirando, inspirado nos pássaros. Quando a gente vê um pássaro, a gente vê o pássaro, ele abre as asas e sai voando. Então é inspirado mesmo nos pássaros, né? E o ser humano, ele sempre teve vontade de voar. Voar com os pássaros. Então na natureza, nós temos animais que vivem debaixo da água, né? Dentro dos lagos, dos rios, que são os peixes. São os animais que vivem dentro dos lagos, dos rios, dos mares, que são os peixes. E eles nadam debaixo da água. E temos animais que eles se locomovem, né? Se movem, né? Tem a locomoção pelo céu, né? Então animais que se locomovem pela água, são os peixes, né? E animais que se locomovem pelo ar, que é aéreos, animais aéreos. Então animais aéreos que se locomovem pelo ar, são as borboletas, que é um inseto, né? Uma borboleta. Os pássaros, que são a ave. A ave que voa. Não são todas as aves que voam, né? A galinha não voa. O pinguim não voa. A ema não voa, né? A ema, o avestruz, não voa. São alguns animais que não voam. Então é errado dizer que todas as aves voam. Não. Nem todas as aves voam. Nem todas as aves voam. Apesar de ter aves. Ah, porque a galinha tem as e não voa. Por quê? O avestruz tem as e não voa. Por quê? O pinguim tem as e não voa. Porque eles não têm como voar. Porque acredito que é por causa do peso corporal, do peso do corpo do animal, que as asas pequenas fazem com que eles não ganhem sustentação no caso se fossem voar. Então eles não têm como. Geralmente se você for observar o animal que voa, um gavião, um falcão, um gavião, um pombo, um passarinho, um animal que voa, um pássaro que voa, uma ave que voa, ele tem a asa maior do que o corpo, para justamente criar sustentação no ar. Então por isso que muitos aviões, muitos aviões têm a asa maior, maior que o corpo. Então tem alguns aviões que têm a hélice nas asas, a hélice de um lado e de outro. As hélices vão girando, girando, girando. Igual você já viu num ventilador que tem a hélice que fica girando, girando, girando. É mais ou menos isso, os primeiros aviões eram assim, que tinham as hélices. E depois vieram os outros aviões que não precisavam dessas estruturas da hélice. Então a estrutura básica do avião é o corpo. E as asas, uns falam que é fuleiragem, fuligem, a parte metálica central, que é o corpo do avião, o corpo e as asas. E as asas. E é isso. Para o avião se sustentar no ar, ele precisa ter a corrente de ar, uma velocidade, um vento, uma velocidade de corrente de ar muito alta. E ele tem que estar num terreno plano para atingir uma velocidade, uma velocidade alta, para que ele possa, o avião planando, na velocidade, vamos dizer que o avião está no aeroporto. Então a pista, a pista, então ele vai decolar. Então o avião, ele decola e ele pousa, ele decola e depois que ele está no ar, ele pousa, ele pousa no destino. Então ele precisa alcançar uma velocidade para o avião decolar, ele precisa alcançar uma velocidade alta que seja possível ele decolar. Então ele vai atingindo uma velocidade alta e aí atingindo essa velocidade alta, ele decola e ele sobe, o avião sobe. Então ele vai atingindo a velocidade alta e aí chega um momento que ele sobe e decola. Depois que ele está no ar, quando ele for pousar, ele desce, diminui um pouco a velocidade, diminui uma velocidade, desce e vai pousar. Então é isso. Então eu tenho aviões rápidos, os aviões mais rápidos geralmente são aviões de guerra, que são aviões muito rápidos. O mais rápido que o avião é somente o foguete. Então é assim, a estrutura básica do avião é o corpo e as asas. Tem o motor também, o motor também ele ajuda na sustentação no ar. Então além da quantidade de ar, fluxo de ar enorme, que precisa de um fluxo de ar enorme para poder, e esse fluxo de ar vai entrar em contato com as asas, então o fluxo de ar, o aumento do fluxo de ar em contato com as asas faz o avião subir. Então além do fluxo de ar em contato com as asas, e o motor, o trabalho do motor, o funcionamento do motor faz com que o avião suba e decola. Então para um avião subir, ganhar sustentação e subir, ele precisa de um alto fluxo de ar, um fluxo de ar muito alto, que vai entrar em contato com as asas, e esse alto fluxo de ar, ele vai ficar debaixo das asas, e aí vai fazer com que o avião suba, por causa do alto fluxo de ar. O ar vai, vamos dizer assim, uma grande quantidade de ar em alta velocidade, o ar em alta velocidade, o vento, muitos ventos, e fazendo com que essa grande quantidade de fluxo de ar faça com que o avião suba. vai entrar em contato com as asas, e esse fluxo de ar faz com que o avião suba, ganha sustentação no ar. E o trabalho do motor também, o motor também ajuda também. Então o fluxo de ar é mais o motor, o fluxo de ar é em contato com as asas do avião, e o funcionamento do motor faz com que o avião suba, decola, e encontre a estabilidade no ar, no céu, a estabilidade aérea no ar. Então o avião é uma aeronave. Quando a gente fala em espaçonave, a gente tá falando de foguete, de nave espacial, e daí espaçonave, né? Que é uma nave que sai do nosso planeta e vai para o espaço. A aeronave não, a aeronave fica dentro do nosso planeta, ele não sai do nosso planeta. E fica na atmosfera, no céu, na atmosfera. Quem já viajou de avião, eu já viajei de avião, eu acho interessante porque quando você tá dentro do avião, geralmente esse avião comercial, você olha pela janelinha e você vê as nuvens embaixo, né? Aparecendo um tapete, bem interessante. Aqueles algodão, né? Você já viu o algodão? Então, é bem interessante. Parece o algodão, né? Parece muitos algodões, assim, que você dá vontade de tocar, né? Que você acha bem macio, né? Você dá vontade de tocar na nuvem, né? Mas aquilo é vapor, né? É vapor porque a água evapora e forma aquelas nuvens, né? Então, o avião, quando ele fica em uma certa altitude, você consegue ver as nuvens embaixo. Mas ele não chegou no espaço. Ele tá dentro da atmosfera. Uma região que o avião pode voar. Então, é muito interessante. O avião é bem interessante. Bom, apresentei um pouco da estrutura do avião, né? Formado pelo corpo, pelas asas, pelo motor, pelo... Então, ele mutou hélices, então... Agora eu vou apresentar... Agora eu vou contar um pouco da história de como surgiu o avião. O avião, ele surgiu no início do século XX. Ele foi... A criação do avião tem um pouco de conflito porque alguns... Se você perguntar para o americano lá nos Estados Unidos quem criou o avião, os americanos vão dizer Ah, foram os irmãos White. Eles vão dizer que são os irmãos White que criaram o avião. Que inventaram o avião. E aqui no Brasil, quem inventou o avião foi o Santos Dumont, né? É a mesma coisa aquela história lá entre o Pelé e o Maradona, né? Quem é o melhor jogador do mundo? Se você perguntar para o brasileiro, o melhor jogador do mundo é o Pelé. Se você perguntar para o argentino, o melhor jogador do mundo é o Maradona. É mais ou menos isso. Então, o avião... Se você perguntar para o americano quem criou o avião, ele vai dizer que quem criou, quem inventou o avião foram os criadores do avião e quem inventaram o avião foi os irmãos White que inventaram o avião e que criaram o avião. Se você perguntar para o brasileiro, quem inventou o avião foi o Santos Dumont. Agora, na verdade, quem... Qual desses realmente que criou o avião? Se a gente for analisar bem, historicamente, foi quase no mesmo tempo que teve essa confusão aí da autoria da criação do avião. Porque quando o Santos Dumont criou o avião aqui, é o brasileiro, né? Foi um brasileiro. Ele criou o avião e ele fez o voo no 14 Bis, o avião no 14 Bis, ele fez um voo em Paris, naquela Torre Eiffel e deu a volta na Torre Eiffel em Paris. O primeiro voo, o primeiro voo do mundo, o primeiro voo do primeiro avião do mundo foi realizado pelo Santos Dumont. na aeronave dele, no avião 14 Bis. Foi o primeiro avião do mundo, o 14 Bis, o primeiro avião criado por Santos Dumont. E Fiqui subiu, ele contornou a Torre de Paris, a Torre Eiffel de Paris, demonstrando, foi o primeiro voo histórico, o primeiro voo da história realizado. Então, o primeiro voo do avião, o primeiro voo do primeiro avião, foi realizado pelo Santos Dumont, que ele criou o primeiro avião. Então, o Santos Dumont criou o primeiro avião e realizou o primeiro voo, ele realizou o primeiro voo do primeiro avião do mundo. E aí, mas os irmãos White, eles disseram que não, que eles criaram o avião antes, antes do Santos Dumont. E aí, os historiadores foram investigar, investigar, e descobriram que eles tinham mentido, os irmãos White, que na verdade, eles, depois que o Santos Dumont criou o avião, inventou o avião, criou o avião, e realizou o primeiro voo com 14 bis, lá em Paris, ao redor da Torre Eiffel, lá em Paris, em 1900, e no início do século, no início do século XX, os irmãos, depois disso, pouco tempo depois, os irmãos White, lá nos Estados Unidos, eles fizeram esse voo lá, mas, mas, quando os irmãos White realizaram o primeiro voo, do avião, eles, eles, eram irmãos, não sei se eram irmãos gêmeos, eram irmãos lá, nos Estados Unidos, eles, acreditavam que foram, que foram os primeiros criadores do avião, os primeiros inventores, que, criaram o avião, e aí, mas depois, eles descobriram que, que outro, outro inventor, já tinha inventado o avião antes, já tinha inventado o avião, já tinha criado o avião antes, que era o Santos Dumont, e já tinha feito, realizado o primeiro voo, então, já tinha um outro inventor, que inventou o avião, e que criou o avião, e que realizou o primeiro voo desse avião, e, para todo mundo ver, então, está documentado historicamente, então, está provado que, Santos Dumont, foi, foi um grande inventor, né, ele inventou o avião, mas não só o avião, ele inventou o relógio de pulso, inventou várias coisas, e, além de inventar o avião, de criar o avião, ele realizou também o primeiro voo, né, a demonstração, para todos verem, do voo do avião, então, 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 já, então, na verdade, quem criou o avião, quem inventou o avião, e, fez a primeira demonstração pública, primeira, ah, demonstração, primeira, primeira experiência, do voo do avião, foi o, o Santos Dumont, né, que inventou e fez a primeira demonstração, e, e todos começaram, todos viram que, que foi ele realmente que, que criou o avião, bom, aí, ele não criou só o avião, mas ele também fez o dirigível, né, então, que são aqueles balões, balões grandes, né, dirigíveis, que foi, é, antes do avião, né, foi, ele criou esses balões, em que tem a, a parte de baixo, onde as pessoas ficam, de baixo, era o meio de transporte, da época, né, foi cancelado, esses meios, esse meio de transporte, dirigível, porque, houve muitos acidentes, com esse, meio de transporte, também, e o avião, se tornou um, um meio de transporte mais seguro, o avião, mais seguro e mais rápido, né, o avião, então, você sabia que, o, muitos dizem, não, o avião, é o meio de transporte mais seguro do mundo, não, o avião, na verdade, o avião é o segundo, o segundo meio de transporte mais, mais seguro do mundo, o primeiro é o elevador, você já sabia disso? Você sabia que o primeiro, meio de transporte mais rápido do mundo, o elevador, o elevador, porque, porque você, você entra dentro do elevador, e aí, você já tem a segurança, né, então, apesar de ter alguns acidentes com o elevador, mas, na verdade, depois de muitos estudos, de muita observação, muitos estudos, descobriu que foi o elevador, que é o, o meio de transporte mais seguro, é, mas, o mais rápido, é o avião, que é o mais rápido, então, o avião, é o meio de transporte, é o segundo meio de transporte mais, seguro do mundo, e, e é o primeiro meio de transporte, e é o, e é o meio de transporte, mais rápido do mundo, então, é o primeiro lugar, como meio de transporte mais rápido, na verdade, mais rápido não, é o foguete, né, é o foguete, que é o, que leva os astronautas, para o céu, para o espaço, é o meio de transporte, mas, é, mais rápido. Bom, mas isso não diminui a importância do avião. Então, atualmente, antes da criação do avião, havia os projetos. Então, projetos de... Se a gente for lembrar, no tempo do renascimento, lá de Leonardo Avinci, né? O Leonardo Avinci, que foi um grande artista e um grande cientista estudioso, né? Que estudou sobre o corpo humano, estudou sobre os vegetais, as plantas, os animais, a natureza em geral. E pintava quadros bonitos, né? Muito interessantes. Um quadro dele misterioso é a Monalisa, que é um quadro misterioso, tem aquele sorriso, né? Daquela pessoa que tá no quadro, né? Um sorriso misterioso. Então, tem... Além das criações artísticas dele, tem os projetos de invenções. Então, ele, há muito tempo atrás, ele previu a criação, a invenção do tanque de guerra, que foi inventado depois. E o avião, além de outras... Além de outras invenções que foram realizadas depois. Tem o helicóptero. Então, o Leonardo Avinci, ele projetou, ele fez o plano do helicóptero, que é aquela aeronave em que tem as hélices em cima, e que ao girar, a velocidade das hélices faz com que a aeronave suba. Então, é a hélice, né? Que tem as hélices grandes e que elas vão girando, 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 e o aumento da velocidade das hélices do helicóptero, da aeronave, faz com que ele suba e voa, né? Ele tem uma particularidade de ficar parado no ar. Diferente do avião, que ele não pode ficar parado no ar, que ele tá sempre em movimento. Aí, o helicóptero, ele sobe verticalmente e pode ficar parado no ar. O avião, ele sobe diagonalmente e não fica parado, né? Só em solo, em terra, quando pousa, ou antes de decolar, ou depois de pousar. E o... Então, o Leonardo A-20 já tinha inventado, já tinha planejado. O Leonardo A-20 planejou o helicóptero e também planejou o avião. E muito tempo depois, é que Santos Dumont, que colocou em prática aquilo que já tava planejado pelo Leonardo A-20. Então, o Leonardo A-20 planejou o helicóptero e aqueles desenhos lá, tudo planejou o helicóptero, planejou o avião. E tempos depois, muito tempo depois, Santos Dumont colocou em prática o que já tava planejado pelo Leonardo A-20. Então, o Santos Dumont colocou em prática e criou o avião. E é isso aí. O Santos Dumont criou o avião e nós olhamos para o céu e estamos aí. O avião fazendo sucesso no céu, né? A gente olha pra cima e vê um avião passando, depois vê outro, vê vários tipos de avião. Tem avião comercial, tem avião de guerra, tem avião, avião de passeio, avião pequeno, tem avião grande, avião de vários modelos, tem avião de todo tipo. Atualmente, tem avião de todo tipo. Antigamente, o Somo, o homem pensava em voar. Então, quando o Somo disse o seguinte, ah, eu vou criar o avião. E aí, as pessoas diziam pra ele, até quando ele era criança, ele falava assim, eu vou criar um avião, eu vou voar, eu vou criar um avião. E ficaram rindo dele. Não, isso é absurdo, né? Só passarinho que voa. O ser humano nunca vai voar, o homem nunca vai voar. E aí ele falou, não, eu vou provar que o homem voa. Então, ele foi e criou o avião. E provou que realmente o homem voa, o homem pode voar. Então, pela nossa inteligência, né? Nossa sabedoria e nossa imaginação, tudo é possível. Para o ser humano, a inteligência, junto com a imaginação, tudo é possível. A gente vai criando coisas novas, coisas diferentes, que facilitam a nossa vida e a vida de todos nós. E tudo se torna possível. Então, é isso. Ah, porque aquela história do Ícaro, né? Do labirinto lá, da história lá, da Grécia Antiga, do Minotauro, do labirinto lá. Que o Ícaro não podia sair do labirinto, só que podia sair por cima, né? Então, aí o Dédalo e o Ícaro, o Dédalo foi o pai do Ícaro, o Dédalo que construiu o labirinto para colocar o Minotauro lá dentro lá. E o Teseu matou o Minotauro, aquela história lá da mitologia griga, né? E aí ele estava preso lá dentro do labirinto. E o Ícaro, o Dédalo falou para o Ícaro, é construir asas, asas com penas, penas de aves, né? E construir asas e sair do labirinto. Então, construir asas, né? O Ícaro construiu as asas, colocou as asas nas costas e subiu, saiu do labirinto por cima, né? Voando. E aí só que ele teve azar, né? De ficar perto do sol, o sol derreteu a cera, né? Porque ele era colado com o cera, as penas das asas. E aí ele caiu no labirinto. Essa é a história do Ícaro. Então, o Ícaro, né? Que criou o avião, que criou as asas, né? Que voou pelo céu. Então, aí o sonho de voar já vinha de muito tempo, desde a Grécia Antiga. Essa é a história da Grécia Antiga, de muito tempo atrás. E aí, e foi acompanhando o ser humano por muito tempo e o ser humano olhando os pássaros voando. Se aquele pássaro pode voar, por que eu não posso voar? Então, é isso, né? Tudo é possível, né? Quando a gente usa a inteligência, a imaginação e a criatividade, a gente luta, batalha, a gente consegue. Então, a gente consegue e tudo se torna possível. Então, é isso. Essa é a história do avião. Espero que vocês tenham gostado da história do avião, da criação do avião, de como surgiu o avião. Surgiu dessa forma. E é isso, né? Hoje, a gente vê o avião com maior naturalidade. Há algum tempo atrás, muitas pessoas achavam, antes de Santos Dumont, né? Antes da inversão do primeiro avião no mundo, as pessoas achavam que era impossível voar. Então, aí depois, ah, é impossível voar, mas depois surgiu o balão, depois do balão veio o avião, depois veio o helicóptero e aí, por fim, o foguete que levou o homem até a lua, né? Até o espaço. Então, para o ser humano tudo é possível, né? Tudo possível, se você acredita, se você usa a sua inteligência e a imaginação e a criatividade e você junta a inteligência com a imaginação e se torna criativo, né? Faz com que, vamos dizer assim, vocês, com a inteligência e a imaginação, você se torna criativo e usa essa criatividade para você inventar uma coisa, criar alguma coisa. Então, por necessidade, né? E vontade própria, né? Por esforço, com muita batalha, com muita luta, com muito esforço, você consegue alguma coisa. Então, no caso aí, um inventor, ele inventou uma coisa.